Fábio Andúmero vai concorrer a prefeito aqui em TAPES? Vai. Vai? Um dia? Um dia, vai. Nessa ainda não. Vai? Tu me perguntou se eu vou, eu disse que vou. Na próxima eleição. Hã? E nesta próxima eleição? Quero ajudar a TAPES. Quero ajudar a TAPES. Existe de fato o projeto de unificar PP com PDT, de coligar e fazer uma frente na próxima eleição? Cara, a gente nunca diz nunca porque o nunca sempre acontece. A gente nunca diz que dessa água não beberei, que sempre vai acontecer. E eu acho que nós estamos numa fase, num momento de TAPES, que a gente tem que dar um passo à frente, que a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer um pouquinho mais, juntar mais forças. E o meu sonho, sempre te digo isso, já te contei essa história, é que nós chegássemos em TAPES, juntássemos todos os partidos nessa mesa aqui redonda, nós dividissem ela e a gente chegásse num denominador comum. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? É a história. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente for voltar na memória ou até na atualidade... Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa... E aí E aí E aí E aí E aí E aí